A Ação com Vida, vinculada ao projeto de extensão Comunicar e Relações Públicas, criou uma ação de enfrentamento ao Covid-19 no que tange à preservação da saúde mental. Sensações emocionais, tais como angústia, raiva, medo, são comuns diante da conjuntura em que estamos vivendo. Por isso, buscamos apoio com um grupo de psicólogas, que é a nossa equipe técnica na produção de conteúdos de cunho informacional, que estarão sendo vinculados por dois meses através de cartilhas, lives e podcasts, como forma de preservar o nosso bem maior à vida. Com o distanciamento social, se tornou necessária a adaptação da nossa rotina a essa nova realidade. Diante disso, algumas perguntas são importantes de se fazer. Por exemplo, eu estou satisfeito com o modo como eu tenho vivido esse momento. Como é que eu gostaria que fosse a minha rotina nesse período? Qual é o peso da expectativa social e da comparação com os outros na construção desse meu ideal? E, principalmente, considerando as minhas facilidades e as minhas dificuldades, o que é que eu posso esperar de mim? Lembrando sempre que o autoconhecimento é fundamental, tanto na tomada de decisão, quanto na construção de expectativas mais realistas e mais possíveis. Se nesse momento você tem mais tempo livre do que tinha antes, é importante você manter algumas atividades que você já fazia antes disso tudo acontecer. Isso vai te trazer um certo padrão de normalidade, que te fará muito bem. Também lembre-se de manter comunicado com as pessoas que você ama, por meio de videochamadas, ligações, mensagens, tudo isso é muito importante. E nunca se compare com o outro, pois a sua realidade e as suas possibilidades são completamente diferentes em cada área. Para muitas pessoas, o distanciamento social acabou resultando num tempo maior de convivência com as pessoas que residem na mesma casa, geralmente familiares. Diante disso, o diálogo e a tolerância se tornou ainda mais importantes, tendo em vista que cada um vai desempenhar suas tarefas, vai viver a sua rotina e vai interagir a sua maneira. Nesse sentido, é indicado que se façam combinações em relação às tarefas domésticas, aos horários de trabalho e estudo e outras questões que sejam importantes para boa convivência. Lembrando que aquilo que for decidido entre todos tem muito mais chance de dar certo. É importante lembrar que os familiares idosos, nesse momento, eles requerem uma atenção especial, principalmente por serem grupo de risco e pela questão da necessidade da manutenção do vínculo afetivo. Então, mesmo que esse familiar não resida na sua casa, busque fazer esforços para se manter conectado afetivamente. É importante também prestar atenção à continuidade dos tratamentos medicamentosos, à questão do autocuidado, da higiene doméstica, da alimentação. Então, uma atenção especial para esses familiares idosos é muito necessária nesse momento. Se você manteve em casa as atividades de trabalho ou de estudo, é muito importante que você defina horários específicos para fazê-la e também lugares específicos, pois estando em casa fica muito mais difícil de delimitar o que é trabalho, o que é lazer e o que são momentos criativos para você. O momento que a gente vive é muito novo e de muitas incertezas. Então, é natural e é muito compreensível que a gente esteja sempre querendo buscar informações sobre o que está acontecendo. Mas é importante cuidar com o excesso de busca por informações sobre a pandemia e o tipo de informações que você tem procurado. Então, não deixe a televisão ligada o dia inteiro no noticiário. Avalie um ou dois momentos. Avalie escolher um ou dois momentos para se informar a respeito do que está acontecendo e observe de que forma que essas informações têm repercutido em você. O nosso sono é reflexo do nosso dia a dia. Então, se você deseja ter uma melhor qualidade do sono, você precisa olhar para aquilo que você tem feito no período em que você está acordado. Mas, de maneira geral, algumas dicas podem ser úteis. Por exemplo, antes de dormir, evitar ler notícias sobre a pandemia ou outras notícias, informações que te causam algum tipo de sentimento desagradável. Fazer atividades relaxantes. Ter mais ou menos um horário para dormir, um horário para acordar. Evitar fazer atividades como tarefas de trabalho e estudo na cama. Ter a cama como um local para dormir. E também ir para a cama apenas quando você tem sono. Passar os dias dentro de casa tem reduzido significativamente a nossa prática de atividade física. Coisas que a gente fazia antes e nem se dava conta que estava se exercitando. Como caminhar até o trabalho, se deslocar de um local para o outro. Então, se você percebe que está muito parado, avalie possibilidades para movimentar o seu corpo. Pode ser por meio de brincadeira com filhos, de atividades domésticas, ou então alongamento, dança. Também é importante reservar ao longo do seu dia momentos para fazer atividades que te deem prazer. E aí, o que dá prazer para cada um é muito particular. Então, avalie e observe o que dá prazer para você. Também é uma oportunidade para retomar ou iniciar algum hobby que você deseja. Como ler, fotografar, escrever, cozinhar. Mas são só possibilidades, né? Não tem problema. Se você não quiser ou não conseguir. Se nesse momento você estabeleceu algumas metas, estabeleça elas de forma realista. Lembre-se que agora não é um momento para se cobrar muito, e sim para valorizar as suas pequenas conquistas. Um sentimento que tem sido muito comum e vivenciado por muitas pessoas é o sentimento de impotência. E, de fato, a gente é e tem se percebido impotente diante de muitas coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Então, é importante tentar focar naquilo que eu posso fazer. Seja nas medidas de segurança e de proteção, seja em relação ao apoio e a proteção das pessoas que estão ao meu redor, seja em relação a pequenos aprendizados que eu posso ter em relação ao que tem acontecido na minha vida individual e socialmente nesse momento. Lembrando que os indicadores mostram que os países, as sociedades que se recuperam melhor de situações como essa que a gente está vivendo, são aqueles que têm como valores o altruísmo, a solidariedade e a cooperação. Se nesse momento você notar que não está bem, ou que algum familiar seu não está bem, procura ajuda. Não fique sozinho, não deixe o outro sozinho. A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre oferece atendimentos online gratuito. Também a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul ainda tem o Centro de Valorização à Vida. E que para quem é estudante da UFSM, a UFSM oferece atendimentos e psicólogos gratuitos.